Este vídeo é um oferecimento da Promobit, a comunidade que encontra e compartilha as melhores promoções da internet. Se você está em busca de games baratos, dar um up no seu PC Gamer ou comprar um celular novo, Promobit é o lugar certo. Serviço que faz toda a diferença na Black Friday que já é esse mês. Então acessa lá o link para o site e para o app na descrição do vídeo. A majestosa história está com novas figuras de ações incríveis e você já pode aproveitar as novidades da moda cosplay, conteúdo personalizado e tecnologia para o seu dia a dia gamer, sempre com frete gratuito para o Brasil e Portugal. Portanto, pegue já o seu cupom de desconto. Meus caros internautas, sim, é verdade, a garota gamer, Bel Delfina, responsável por grandes polêmicas e bizarrices aqui do YouTube, como vender água de banho usada, ou então ir presa porque roubaram o hamster dela, lembra dessas histórias incríveis? Ela volta novamente à boca do povo, volta novamente às redes sociais com a sua mais nova bizarrice, que acho que é a marca registrada da Bel Delfina. Que galera, a garota gamer está vendendo o seu xixi na internet. E o pior, deve ter gente comprando. Quem fala com vocês é o Lion da Central. E agora, eu acho que a gente vai explicar essa história bizarra para vocês. É sempre assim, né, cara? A Bel Delfina sempre surpreende a gente. Não tem um vídeo que a gente não traz dela aqui da garota gamer que a galera não fica surpreso com o que ela cria, né, cara? Ah, é uma empreendedora. Muita gente marcou a gente no Twitter. Não é uma pessoa, várias pessoas já me marcaram nisso. E agora, de fato, a gente parou para analisar essas novas informações, essas novas vendas, para saber se é verdade ou não. Para saber se ela ficou maluca de vez, porque acho que todo mundo já acha que ela é, né? Mas, assim, ela consegue domar os gados. Ela consegue domar aí o seu rebanho. Ela é muito boa nisso. E esse site que a gente vai mostrar hoje para vocês é a prova disso. Incrível, cara, incrível. Você vai rir muito desse vídeo, tenho certeza. Mas, olha, antes da gente entender essa história por completo, eu só convido você que está assistindo o vídeo a se inscrever aqui na central, clicar no sininho de notificações, assim você não perde nenhum upload, beleza? A gente posta dois vídeos por dia, um ao meio-dia, a outra às sete da noite. Então, clica no sininho para não perder nada. E, galera, assim, se você está vendo esse vídeo, você já conhece, provavelmente, a Belle Delphine, né? Belle Delphine, ela que era uma estrela do Instagram, ficou muito conhecida por fazer cosplays zenzuais, né? E fazer aquelas caras de arregal, né? Que é aquela cara que a mina fica com a boca aberta, preparada para levar aquela parmalata na boca, né? E, cara, ela ficou bem popular justamente por ser, além de ser erótica, né? Ela ser bizarra, porque ela ficava postando vídeo dela com o polvo morto. Não, não, se você está falando de bizarrice, eu acho que eu recomendo você ver o último vídeo que a gente fez dela, que ela voltou com tudo e fez um vídeo, cara, mostrando como se transformar na Belle Delphine. E ela fez umas coisas bem legais, inclusive. É, legais, né? Legais. Legais, legais. Entre aspas, né? Então, tipo, cara, ela é o padrão da internet quando o assunto é bizarríssimo, entendeu? Todo mundo conhece ela, né? Inclusive, ela foi, né, banida do Instagram, derrubaram a conta dela do Instagram, ela sumiu, depois ela foi presa. Mano, tem tanta história da Garota Gamer aqui na Central, depois, checa os nossos vídeos. Só digita, Central Garota Gamer. Tem tanta notícia bizarra, velho. Tudo engraçado. E a mais nova, né, que a gente tá recebendo aqui nas redes sociais, a galera tá mandando pra gente no Twitter, no Discord e em outros locais, o novo site dela em que você pode comprar o xixi da Garota Gamer. Então, cara, olha só que incrível, que obra de arte. Você acessa o website beldelfine.club e aí você começa, já começando bem, né, essa imagem aqui, esse desenho anime dela a regal. Sim. Tem home, contato e comunidade. Mano, esse banner é o melhor. A gente tem uma imagem dela que tá escrito Torne-se meu gado, mimime, me adore, pague minhas despesas, clique aqui. Mano, incrível. E aí você clica no... no... no clicar aqui, e aí você redireciona a página. Torne-se meu gado. Eu estou procurando... a procura de um salário para aqueles que me adoram, para mimimar e pagar todas as minhas despesas. Você pode pagar pelo meu estilo de vida luxuoso? Entre em contato comigo... Entre em contato comigo através do formular abaixo. Certifique-se de deixar um endereço de e-mail de trabalho. E aí você pode colocar as suas informações para você, em tese, se transformar num gado oficial que vai dar dinheiro mensalmente para a Bel Delfine. Então, assim, já começamos muito bem, né, cara? Torne-se meu gado oficial. Exato. Quem já foi gado da menina que pede 800 mil para comprar a sua casa dos sonhos, né? Que é outro vídeo incrível de uma streamer aí que, ó, eu recomendo muito você assistir e dar dinheiro para ela. Aqui ela está fazendo a mesma coisa, cara. Pague minhas contas, seja meu gado, né? Você tem que se curvar a garota gamer e adorar as coisas que ela faz. Olha só que incrível as fotos que ela tem, né? É uma beleza, velho. Mas o pior está por vir. Não, o pior está por vir. Porque abaixo desse banner aí de torne-se um gado oficial, você também tem a loja de produtos da Bel Delfine. E aí você tem aqui, ó, Snapchat Premium da Bel Delfine, 50 dólares. Que aí, no caso, é onde ela aposta... Fala 50 doll. Que é que nem o cara do Outfit. Do Outfit. Então, o Outfit Bel Delfine aqui, ó, Snapchat 50 doll, né? Que é lá que ela postava as imagens zenzuais dela, né? Isso. Ela postava um monte de putaria lá no Snapchat dela. É, é isso, mano. Eu não sei mais se ela posta ainda, não procurei também. Eu não paguei mais pra ver. Não pagou mais, né? Aí, mano, a gente tem aqui, ó, goma de mascar da Gamer Girl, 50 doll também. Ah, isso aqui é uma delícia, né? Quem nunca, né, quis comer o chiclete dela. Mano, será que alguém pagaria 50 dólares pra pegar a goma de mascar dela, mano? Ah, com certeza, cara. Com certeza. Eu pagaria, eu pagaria. Sei lá, eu não pagava nem 50 doll na goma de mascar, sei lá, do Keanu Reeves, velho. É tipo dar um beijinho por tabela, lá, né? É tipo assim, ó, eu tomar um gole de água numa garrafa e te dar depois a garrafa pra tomar também. Você me beijou por tabela. Ah, tá. É, indireto, né? É bem indireto mesmo. É tipo você estar namorando com ela ali, comer a goma dela. Ah, faz total sentido, pô. Total sentido. Ó, o outro aqui é o mousepad da Belly Anime, que aí tem ela comendo um sanduíche. Tem a água de banho da Garota Gamer, tá 250 doll, clássico. Isso daqui, ó, antes era 50 dólares, não era? Então, agora tá 250 dólares porque, além da inflação... Ficou famosa. Ela ganhou o prêmio do Pornhub. E ela foi presa. A prisão sempre aumenta o valor das pessoas. Valorizou. Não, sem falar que ela não produziu mais água de banho, ou seja, só existe um número finito de água de banho. Edição limitada agora. É um produto exclusivo. Isso, edição limitada. Então, assim... Edição de colecionador. Edição de gado premium. Exatamente. Aí você tem aqui, ó, o Cartaz Belly Anime. Você tem Cartaz Menina da NASA, que é literalmente um pôster, né? Um cartaz dela bebendo água, fazendo cara de arregal. Inclusive, essa água aí também foi usada pra encher os potinhos. A que caía no corpo dela. Você tem, ó, o Cartaz Menina do Demônio, também 50 doll ela com a bunda pra fora. Inclusive, todas essas fotos a gente vai ter que borrar, porque senão a desmonetização já tá piscando aqui. Olha como vem a demonetização. Nossa, a última... Nossa, essa aqui não mostra não, velho. Olha só. Arregar o pôster. É ela fazendo a cara de parmalate, que é levar a leitada, com as tetas pra fora. Só botou uma fita crepe ali por cima, mano. Inclusive, todas essas fotos, você entra no link pra ver, porque vamos borrar. Vai borrar, vai borrar. E aqui, penúltimo, a gente tem Cartaz da Piscina, que é ela, né? Numa banheira, né? Exato. Numa piscininha. Mas, o ápice dessa loja é esse daqui, ó. Xixi da Garota Gamer. Ai, que delícia. 10 mil dólares. Então, assim, uma jarra de xixi da Bell Delfines por apenas 10 mil dólares. Isso daqui é o ápice, né? Da coleção da Bell Delfines. Isso aqui supera todas as expectativas. Isso aqui só tem quem tem muito dinheiro. Esse aqui é pra aquela galera que gosta de fazer migotransação de milhões, né? Como a gente falou, né? Exato. Não, mas, claramente, isso aqui é um item muito raro, porque ela é uma deusa dos gados, então ela não mija toda hora. E, cara, é aquela coisa, não vai dizer que não tem demanda, porque vai ter pessoa que vai pagar 10k no xixi dela, né? Eu só não paguei ainda porque eu não recebi meu salário. Não, tem gente que paga. Por exemplo, Bolsonaro. Bolsonaro não ficou curioso lá do Golden Shower? Sim. O Bolsonaro pode ser um cliente potencial do xixi da Bell Delfines. Com certeza. Vai querer que ia fazer um Golden Shower. Com certeza. Mano, hoje em dia tem gente pra tudo, não é? Então pode ter certeza que alguém em algum lugar vai querer comprar o xixi da Bell Delfines. Entregado? É. E aí no site você tem a sessão de contato, você tem a sessão de retornos. E aí a gente chega num momento em que a gente pega pra ver toda essa loja, a gente pega pra analisar tudo e a gente começa a se questionar. Mas esse site é real ou não? Chega a verdadeira dúvida. Ela está de fato vendendo esses itens ou seria isso fake news? É. Aparentemente, assim, na minha opinião isso aqui é fake, porque se você entrar na página oficial dela do Patreon, que é onde ela arrecada o dinheiro, você vê as redes sociais dela e não tem nada mostrando sobre a Bell Delfines.club. Então, aparentemente, isso aqui, com certeza, na verdade, pela linguagem que é usada ali, tipo, ô, seja o meu gado, pague minhas despesas, ela nunca ia botar isso. Isso aqui claramente é um site de uma paródia, de um fã, de fã não, né? Um cara zoando ela praticamente, porque o fã não faria isso pra zoar, né? E ponto club, cara, é como se fosse tipo um fã clube, tá ligado? O cara zoando, botando um monte de coisa dela, tipo goma. E fez os bagulhinhos certinho, né, cara? O cara tirou as fotos bonitinhas e tal. Ficou bem feito, né? E claramente isso aqui é uma página de zoeira. Muita gente mandou pra gente, tipo, como sendo algo real. E a gente falou, cara, vamos zoar isso aqui, porque, mano, tá muito divertido, tá ligado? Ficou muito bem feito e a gente não podia deixar passar. Mas é real, galera, que isso aqui parece ser fake news, mano. Você entra no YouTube da Bell Delfines, ela não cita esse website. Você entra no Twitter dela, ela não cita o website. O Patreon, né, como você falou, também não cita o website. Então, assim, nenhuma das redes sociais oficiais da Bell Delfines, ela fala sobre isso. Então, como não tem... Mas não deixa de ser um belo site de zoeira. Exato. Como não tem ligação oficial, isso aqui é fake news. Isso aqui, como você falou, é um site feito por algum trollzinho, por algum fã. Ficou muito bem feito, diga-se de passagem, né? Mas é fake news, galera. Então, assim, não espere que, de fato, alguém está vendendo o xixi dela. Se alguém pagou por isso, eu sinto muito, né? Pode até receber um potinho da Garota Gamer, mas vai ser o xixi de outra pessoa. Não vai ser o xixi da Bell Delfines. É isso que eu fico pensando. Será que se alguém pagar pelo menos, sei lá, 50 dólares pela Goma, será que dá para comprar isso aqui, velho? Agora eu fiquei até curioso. Vamos tentar comprar em outro vídeo depois, velho? Mano, não adianta. No momento que a gente soltar esse vídeo, o Orochinho e o Golarte vão fazer um vídeo. Eles vão comprar. Comprei o xixi da Garota Gamer. A gente não precisa, White. Espera uns dias que já já os outros youtubers vão testar para a gente. Aí a gente traz o feedback para vocês, beleza? Talvez até o dono da página, sei lá, por zoeira devolva o dinheiro, não sei, né? É. Enfim. Acho que, na real, nem deve dar para você comprar isso daqui, tá ligado? Acho que deve ser só pela zoeira. Porque você, por exemplo, clica no xixi da Garota Gamer, você adiciona no carrinho, ele pede para você botar o seu endereço na descrição. Então, mano, não faz nenhum sentido, tá ligado? Não faz nenhum sentido. Acho que isso daqui é meramente uma zoeira. Uma zoeira muito bem feita, por sinal. E só dá para pagar com Bitcoin, acabei de ver aqui. Olha lá. É, não tem como. É zoeira, é Bitcoin, tá ligado? Tá vendo? Tá confirmado. É só por zoeira, galera. Mas é uma zoeira muito bem feita, né, cara? Sim, ficou muito da hora. Porque o Diga-se de passagem está muito bem feita mesmo. Olha, isso só me faz pensar que, do jeito que a Bel Delfine é esperta, do jeito que ela é investidora... Ela pode usar isso, né? É, ela vendeu água de banho de verdade. Ela estava mandando água de banho de verdade. Então, assim, por que não fazer isso? Por que ela não pega essa loja e transforma ela em uma coisa real? Eu tenho certeza que ela ia ganhar muito mais grana do que no Patreon, não ia? Sim, com certeza. Ela está perdendo uma grande oportunidade. É um mercado que não é muito explorado ainda. A gente tem o mercado das mini-streams aí que vende foto do pé, pack do pezinho. Pack do pezinho. Mas a gente não tem ainda quem vende o pack do xixizinho, né? O pack do xixizinho vai quebrar todas as barreiras, eu tenho certeza. Ai, caralho. Mas, galera, na boa. Agora que vocês estão sentindo esse novo site da Bel Delfine... Seguinte, tá tudo errado, mano. Desse... Tá tudo errado. Tudo errado. Agora que você já conhece esse site, já conhece a nossa perspectiva que a gente acha que é fake news, né? Não sei, vai que alguém compra com um bitcoin de verdade, né? Não sei. É, mas agora que você está sentindo isso tudo, eu pergunto pra vocês. Qual que é a sua opinião em relação ao xixi vendido da Garota Gamer? Você acha que alguma coisa aqui é real? Você compraria? Você investiria? Você compraria algum produto oficial Bel Delfine? Deixa a sua opinião nos comentários, eu quero saber o que os gados pensam sobre isso, beleza? Não esqueça também de se inscrever aqui na Central pra não perder nenhuma novidade. Enfim, quem falou com vocês foi o Lion e o White. Muito obrigado pela sua atenção. Eu espero que vocês tenham um ótimo dia, uma boa sorte nos campos de batalha. E até mais. Valeu.